Estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Deixa eu aproveitar para mandar um beijo para a Rainha. Rainha, que chega aqui todo dia de madrugada para ajeitar a gente e atende a gente com o maior bom humor do mundo. Rainha, beijo me liga. Mas vamos conversar com você que tem do outro lado, porque volta às aulas no Show dos Calçados é uma lição de economia. Calçados colegiais com até 50% de desconto e o restante da loja com descontos de 20, 30, 40 e 50% em tudo. Então venha aprender a economizar na volta às aulas do Show dos Calçados. Economizar agora é moda. E olha, você tem que entrar nessa moda. Tênis Nex de 70 por 49 reais. Tênis STG infantil de 60 por 42 reais. Sapatilha STG infantil de 60 por 42 reais. Tênis Fashion infantil de 50 por 30 reais. Bota Star Chic infantil de 100 por 50 reais. Sapatilha STG adulto de 60 por 42 reais. É o Show dos Calçados dando uma lição de economia. Venha, veja e comprove. É por isso que eu digo para você que tem do outro lado. Preste atenção. Show dos Calçados. Quem tem preço tem tudo. Quem tem preço tem tudo. Você que está aí do outro lado ligado aqui no nosso programa da comunidade. Cadê essa sirene, Ricardo? Solta essa sirene. Qual é a sua notícia que eu vou trazer para você? Mãe e filho são assassinados e um outro fica ferido a tiros dentro da própria casa na Colônia Oliveira Machado. Quem traz os detalhes é Márcio Azevedo. Essa é a casa onde aconteceu o homicídio aqui no Beco São Geraldo, na Colônia Oliveira Machado. Aqui no chão, olha, sangue ainda do único sobrevivente, o Marcos Nunes da Silva. Nesse momento, a polícia se prepara para fechar o local depois da retirada dos corpos da dona Eliana Nunes de Oliveira, de 57 anos, e do filho dela, Márcio Nunes da Silva. Os dois eram gêmeos. Segundo moradores que conversaram conosco, era por volta de 7h50 quando começaram a ouvir os tiros. Muitos. E aí alguns viram pessoas encapuzadas deixando o local. Quando foram ver, dentro da casa estavam dois mortos e o ferido. Nós conversamos com o Major da Polícia Militar, que coordena o policiamento na área, que nos contou o que aconteceu. Três suspeitos estavam no Beco e o quarteiro a porta. E a porta foi aberta pela família. E já chegaram agressivos e já efetuando o disparo nessa família aí. Agora a polícia civil vai focar no sobrevivente, pois ele é a pessoa que mais tem informações sobre os criminosos. Que tragédia, né? Agora, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Não sei se a mãe também era alvo ou se ela acabou indo junto com os dois filhos que provavelmente podem ter algum tipo de envolvimento com algum tipo de crime que possa ter ocasionado essa vingança ou esse acerto de contas, porque esse é um caso característico de acerto de contas. Pelo que a polícia vai ter que investigar e vai ter que dizer aí para a gente, né? Vai ter que dar essa satisfação à sociedade do que é que foi, ou qual foi o motivo que ocasionou esses óbitos. E sobrou um para contar a história. Sobrou um para contar a história. O que a gente vê todos os dias aqui no nosso programa da comunidade, rotineiramente aqui no nosso programa da comunidade, é que esses acertos de contas dificilmente caem no tiro errado. Só se for um tiroteio mesmo e que infelizmente alguém morre. Mas quando entra assim na casa da pessoa, que saem atirando em determinados membros, ou todos eles eram o alvo, todos eram o alvo, ou os executores somente acertam quem é o alvo. Porque é muito difícil a gente ver mãe, filho, o outro filho também baleado e um sobrou para poder contar a história e a mãe também não está envolvida. A gente infelizmente tem visto rotineiramente que a família inteira às vezes está envolvida com criminalidade, né? A gente vê vovó do tráfico, tia do tráfico, sei lá quem do tráfico, infelizmente. 12 horas e 12 minutos, um adolescente morreu depois de trocar tiros com a polícia lá no mutirão, zona norte de Manaus. Quem conta? Bruno Fonseca. É isso mesmo, a polícia conseguiu identificar um carro roubado ali nas proximidades do mutirão. Esse carro tinha sido roubado no centro da cidade. Nele ocupavam aí quatro pessoas. Quatro elementos estavam ali cometendo assaltos pelo bairro do mutirão. Foi quando a polícia conseguiu ir atrás desse carro. E esses quatro que estavam, dois deles, conseguiram sair com o carro em movimento. Olha só a coragem. Eles começaram a trocar tiros com a polícia. Começaram a atirar contra os policiais e um desses tiros acertou um menor de idade que chegou aí a morrer. O outro que estava no carro também era um menor de 16 anos. Ele foi aí encaminhado a DA e vai passar pelos procedimentos legais. Olha só o que a polícia conseguiu aprender com eles. O material apreendido aí, ó. Uma espingara calibre 20, munição calibre 20, sendo uma deflagrada, um simulacro, o veículo HB20 com restrição de roubo, dois celulares do produto de roubo. Os outros dois aí estão sendo procurados pela polícia. Cada uma, né, gente? Eu volto com você no estúdio. Cada uma, Bruno Fonseca. Cada uma que somada dá duas. Eu vou dizer uma coisa pra você. Agora tem mais uma mãe chorando a morte do filho. Mais uma mãe chorando a morte desse adolescente. Eu estava ouvindo hoje o Namira e o Valdir estava falando no programa, durante o programa, o Valdir Rocha, falando sobre a abordagem que os traficantes fazem às crianças ainda em idade escolar. Quando a gente vê um jovem desse aqui, todo mundo é muito duro, né? Está na bandidagem, está na criminalidade. Esse jovem que morreu, que foi assassinado, porque trocou tiros, que morreu numa troca de tiros pela polícia, porque se envolveu, obviamente, em coisa errada e acabou morrendo nessas circunstâncias, ele foi uma criança. E foi uma criança que foi abordada por traficantes, que pagaram o lanche, como disse o Valdir Rocha hoje cedo, que pagaram o lanche, às vezes dão o dinheiro pra mãe que está em casa comprar o gás, porque está sem gás em casa. Eles fazem toda uma fascinação, fazem toda uma cena ao redor dessa criança pra poder convencê-la de que a vida boa é a vida que eles estão pregando. E a criança, porque está com os pais sofridos em casa, não conseguem fortalecer na criança aquela raiz do caráter pra dizer pra criança que nem nada que não seja honesto e que não seja justo. vale a pena, acaba se ludibriando com essa fantasia, com essa fantasia dos traficantes. E ó, o resultado é esse. 12 horas e 15 minutos. Traz pra mim aqui o recado do WhatsApp. Nós temos aqui as pessoas trabalhando com a gente, junto com a gente, participando do WhatsApp. Gostaria de fazer uma denúncia sobre esse terreno. Nós trouxemos um terreno abandonado hoje aqui no nosso programa da comunidade, já anotamos lá pra fazer a reportagem e agora é outro terreno, viu? Outro terreno, no bairro Nova Vitória dessa vez, na rua 1º de Maio. 1º de Maio. São mais de 7 anos abandonado e ele está fazendo muito mal pra população. Ninguém vem limpar e às vezes quem limpa é a própria população. Olha só. E olha, esses terrenos abandonados assim, com lixo, inclusive a gente vê o início de uma lixeira viciada ali. São 7 anos abandonado. 7 anos. E olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Faz assim, população, junta todo mundo, dá aquela faxinada no terreno e monta ali só uns pedaços de perna manca ali pra poder fazer uma associação pra comunidade, pra dar um destino pra esse terreno. Posse mansa e pacífica é previsto no Código Civil. Isso não é legal não. Não é legal não. Faz lá e tenta estabelecer uma posse mansa e pacífica pra poder reverter esse terreno pra sociedade pra voltar a fazer o bem. Anotada a pauta passada pra produção, a gente vai lá fazer a reportagem, tá? 12h16, tem Emerson Santos na nossa tela com mais um Minuto Oferta. Oi, Márcia! Eu continuo aqui na Grande Circo, lá na Zona Alerte de Manaus, sabe onde eu estou? Olha o tamanho dessa loja. Eu estou aqui no Shopping da Maquiagem. Atenção, mulher atual, você que gosta de comprar maquiagens, shampoo, condicionador, aqui você encontra de tudo. Vem comigo, olha a quantidade, olha a variedade, olha o precinho, ó. É o especial de Manaus, que você vai encontrar aqui nesta loja. Também tem loja no centro também, onde você vai encontrar sempre aquela promoção especial, o atendimento maravilhoso. É uma loja completa em maquiagens, em acessórios, em produtos que você encontra aqui. A Lê pegou falta hoje, viu? A Lê pegou falta, vai ser descontado, ela não está aqui. Hoje não tem bumerangue, olha a mulher, pelo amor de Deus. A Lê não está aqui, mas a Isa está aqui. Bom dia, Isa, tudo bem? Bom dia, Emis. Tudo bom? Tudo certo, tudo certo. Vamos de brilho? Vamos, vamos lá. Até porque está aí as bandas, o povo pulando, dançando, muito carnaval. E aí nós temos também esses glitters, esses brilhos aqui na super promoção, né amiga? Isso, a gente separou algumas novidades que a gente vai ter aqui na loja, que são os glitters a partir de R$ 2,50. A gente vai ter também adesivos corporais por R$ 8,00, adesivo de rosto de R$ 11,50. A gente tem muita novidade, Emis, aqui para o carnaval. Olha, principalmente esse aqui, esses modelos aqui que você vai usar, olha só o exemplo aí para você usar. Neste carnaval não tem essa história de dizer, eu não tenho dinheiro. Está barato demais, não é isso? Está, Emis, é isso que eu estou te falando, tem glitter a partir de R$ 2,50, você pode muito bem montar uma maquiagem pagando pouco. É isso aí, olha só Vanessa, a tua maquiagem está aqui para os olhos, para o rosto, olha só, tem para a Vanessa, tem para a Shea, olha só esse aqui, esse aqui é o glitter também, maravilhoso, que você vai encontrar, esse é corporal, para você colocar o corporal. Mas tudo isso precisa também às vezes de uma cola, e aqui nós temos, é isso? Sim, Emerson, a gente vai ter a cola de R$ 7,00 a Face Beauty, tá? Também na promoção para carnaval. Só R$ 7,00 a cola? R$ 7,00, Emerson. Olha só que bacana para você, nossa telespectadora, para você que quer muito brilho, aqui você encontra. Temos a loja do centro, não é isso? Isso, a gente vai ter na Avenida Epaminondas, também na Galeria Rocha, no centro e aqui na Zona Leste. Tá bom, Isa, obrigado, viu? Obrigado, eu volto essa semana, tá? A gente vai te aguardar. Tá bom, obrigado, obrigado e boas vendas, olha, muito brilho, maquiagens, tudo você encontra aqui nessa loja, aqui na Grande Circular. Hoje é segunda, dá uma passadinha aqui, as meninas estão aqui te aguardando para te atender maravilhosamente bem e você comprar, comprar, comprar e economizar. Ale, você achava que não ia ter desafio para você, Ale? É o seguinte, este aqui, viu, Ale? Esse você vai usar aí, tá bom? Te vira. Seguinte, você é nosso telespectador do programa da comunidade, aqui é o melhor lugar, vem para cá, vem ser feliz. Você também, Shopping da Maquiagem. Volto contigo no estúdio, Márcia. Obrigada, Emerson Santos. Quantas dicas de maquiagem carnavalesca. Fica ligado que o que mais tem é bloquinho para você estrear essas maquiagens todas que você encontra lá no Shopping das Maquiagens. Doze horas e vinte minutos. É agora, diretor, essa notícia da maconha prensada que foi apreendida, diretor? É agora? Olha só. 11 quilos de maconha prensada foram apreendidos. A gente vai trazer para você que tem do outro lado que pelo menos 55 mil reais foi o prejuízo que mais uma vez o tráfico de drogas sofreu com essa apreensão da polícia. A gente está vendo a delegada ali no fundo acompanhando a apresentação e o responsável pela droga que inusitadamente deu uma resposta para a polícia, né? Vitor Gouveia está na linha e vai trazer outras informações. Oi, Vitor. Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que assistem o programa da comunidade. Nós estamos aqui no décimo terceiro do Distrito Integrado de Polícia. Onde, na manhã de hoje, foi apresentado esse cidadão saindo do vídeo, Joel Santos Ramos, de 22 anos. De acordo com a delegada Lini Lima, que é atitulada décimo terceiro, ela disse que já estava investigando esse caso há muito tempo, aproximadamente um mês. Eles receberam informações por medo de denúncia da delegacia, passando que um indivíduo estaria fornecendo drogas para a área do bairro Aleixo e demais barnes situados ali na zona centro-sul da cidade. Na manhã de hoje foi feita essa operação. Eles acabaram apendendo toda essa droga, 11 filhos de maconha de piscante preenchada, que estava aliada em mais ou menos 55 mil reais. Foram presas na residência do Joel, que fica localizada na rua José Ribeiro Soares, no bairro de Apim, zona sul da capital. E olha, Márcia, o mais impressionante de tudo é que o Joel, em depoimento para a política, disse que ele apenas guardava a droga, que ele não era traficante, que ele apenas estava guardando a droga, mas não disse o nome do dono da droga. O Joel, ele é réu primário, não tem passagem pela política, e agora ele foi autuado em formadrante por tráfico de drogas e deve passar pela agência de custódia amanhã. Volto com você, Márcia. Obrigada, Vitor. Impressionante como esse pessoal acha que guardar a droga não significa nada, né, Vitor Gouveia? Você está me ouvindo ainda, Vitor? Desligou, né? O Vitor Gouveia já está com a produção. É impressionante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O tráfico de drogas, ele é previsto em lei e ele prevê todas as figuras que tipificam esse tráfico de drogas como crime. Guardar é uma delas. Então não interessa. Se você guarda, você é traficante. Se você vende, você é traficante. Se você planta, você é traficante. Acabou. 12 horas e 22 minutos. Olha só, vamos mudar de assunto? Vou trazer uma coisa boa para você que tem do outro lado ligado aqui comigo? Presta atenção porque eu quero conversar com você e te dar uma super dica. Está procurando uma internet de confiança? Achou! Chegou o IASAT, internet via satélite, de 6, 12 ou 24 mega. E tudo isso a partir de R$ 119,90. Você que mora na região metropolitana, Itacoatiara, Parintis, Manacapuru, Iranduba e também mora aqui na capital, está aqui na cidade, aqui em Manaus, tudo isso já está pertinho de você. Confira só no Vildi. Estrelando, a vizinha de confiança. Café, vizinho. Me diz, onde eu acho uma internet de confiança aqui? Está vendo aquela árvore ali? Sobe ela toda a vida. Depois tem o arco-íris. Passa uma, duas, três nuvens até chegar lá no satélite da IASAT. A internet via satélite de confiança para a sua casa ou empresa. Velocidade de confiança, sinal de confiança, atendimento de confiança. Se tem céu, tem sinal. Se é IASAT, pode confiar. Adoro esse vídeo. Está vendo aí, né? Se tem céu, tem sinal. IASAT sempre trazendo para você aí toda essa possibilidade de ter sinal de internet bem pertinho de você. Então ligue agora 0800 810 1020 ou procure um parceiro IASAT. Fica ligado no nosso programa da comunidade. A gente vai para o intervalo e nós vamos para o intervalo com fotos do nosso WhatsApp. Mandou foto? Olha você aí. A gente vai para o intervalo com fotos do nosso WhatsApp.